Parceiros da TV Maraquina, todos os dias a gente começa o programa Bem Assim, né? Falando que esse programa é um oferecimento deles, da Hora Única, pois é, que tem condições incríveis e imperdíveis para você cuidar do seu sorriso. A gente vai trazer muitas dicas agora com ele, o Dr. Dêner Padilha, que está aqui com a gente. Bom dia, bem-vindo mais uma vez. Já é de casa. Bom dia, Mara. Que bom, ainda mais assim com uma receptividade tão boa, né? Uma música gostosa agora, né? A gente ouviu, né? Muito bom, muito bom mesmo. Tem que ficar bom, né, Mara? Fica, fica outro. É uma delícia, né? Mas é um prazer estar aqui novamente, né? Com você, com vocês aí, né? Isso. Vamos agora dar muitas dicas aí para o pessoal cuidar do sorriso, Dr. Dêner. Ainda tem gente que tem medo de sentar na cadeira do dentista? Tem, Mara. Você acredita nisso? Tem gente que está vendo aí a gente agora e precisa tratar os dentes. Tem gente que está vendo a gente agora e não tem um dente, não é verdade? E tem medo. E tem medo de sentar na cadeira. É verdade. E a gente entende isso. Sabe por quê? Antigamente, muitas pessoas que perderam os dentes, sofreram, assim, um trauma no dentista, né? Às vezes a pessoa foi extrair o dente e o dentista, por exemplo, extraiu de uma maneira agressiva, sabe? De uma maneira não conveniente. Então o paciente pegou um trauma, sabe? E eu estou aqui para falar que hoje as coisas mudaram, né, Mara? Sim. Hoje, através aí da tecnologia, né, a gente consegue estar fazendo um tratamento muito mais tranquilo, sabe? Um tratamento relax, né? Anestesia 100%, o paciente não vai sentir dor. A gente oferece lá na Ural Único Implantes a sedação consciente, né? Vai um médico anestesiologista na clínica sedar o paciente. Ele faz a cirurgia dormindo e sem dor, né? Então, assim, hoje a tecnologia ajuda muito a gente, né? E a Ural Único é, assim, é um case de tecnologia, né? A gente é muito, assim, inovador nessa parte, né? Então a gente abraçou mesmo a tecnologia na odontologia e faz muitos procedimentos envolvidos aí pela essa parte. Eu ia falar isso, né? A Ural Único, ela é uma grande referência tanto pela tecnologia como também pelos bons profissionais. Então você, além de ter ali todo um aparato totalmente revolucionário de última tecnologia, tecnologia de ponta, você também vai contar com ótimos, excelentes profissionais que vão cuidar de você e você não vai precisar se preocupar com nada. A Ural Único também, vamos ver se eu acerto aqui nesse inglês, tá? É all in on, é assim mesmo? É isso, Mara, é isso. Isso significa que a Ural Único é tudo em um só lugar. Tudo em um só lugar. Por que a gente fala isso, né, Mara? Porque na Ural Único você vai lá, vai fazer sua avaliação, perfeito? Avaliação, assim, completa. Você vai fazer o seu raio-x panorâmico digital completo. Você não precisa ir pra outra clínica pra fazer, você faz tudo lá. Então tudo é lá. Tudo lá. Todos os tratamentos você vai fazer lá. Vou dar um exemplo. Pessoa aí que tem que colocar o implante, perfeito? Tem que fazer o enxerto ósseo, tem que fazer, depois que colocou o enxerto, o implante, tem que fazer a lente de contato, tem que fazer um tratamento de canal, tem que fazer uma limpeza, tem que fazer uma restauração, tem que fazer qualquer procedimento da odontologia à Ural Único e faz. Isso já é tão bom. Facilita tanto. Você não pensa em perder tempo com o trânsito, de sair daqui do consultório, de ir pra outro lugar pra fazer isso aqui, de voltar pro consultório, né, doutor? Perfeitamente. Então, esse é o conceito aí, né? A gente faz tudo em um só lugar. Então, você e muitas pessoas, né, Mara, fala a verdade, o tempo hoje é a coisa mais valiosa pra gente, né? A gente não tem tempo. Você já parou pra pensar? É você, é eu, é você que tá luzendo, é todo mundo, a gente não tem tempo pra fazer nada. Nada, nada. Meu Deus. Todo mundo se parar, a gente fala, meu Deus. Então, assim, você ter um lugar que faz tudo em um só lugar, vai agilizar o seu tempo. Isso. Não é verdade? Com certeza. E, doutor Dênia, assim, o sorriso, a gente sabe, né, pessoal, ele é o nosso cartão de visitas, né? Como a gente sempre costuma dizer. É verdade. E cuidar dele significa tanto pra gente, porque isso também acaba mexendo com a nossa autoestima, né, doutor Dênia? Com certeza, Mara. Assim, a gente recebe muitas pessoas na clínica que tem, assim, a falta de dente e a pessoa, vamos dizer, a autoestima baixa, sabe? A pessoa que tem vergonha de sorrir. A pessoa coloca a mão, quando vai sorrir, coloca a mão no rosto, sabe? Poxa, a gente não precisa mais disso, né? A gente, através dos implantes dentários, dos dentes fixos, a gente pode comer com qualidade, pode ter qualidade de vida, a gente pode dar um sorriso, pode falar o que quiser, sem receio, com segurança, né? Isso, eu falo isso todos os dias, implante dentário, ele transforma a vida da pessoa. Ele dá qualidade de vida, ele dá autoestima pra pessoa, a pessoa fica mais segura de si, né? Então, assim, quem tá nos vendo aí e precisa fazer esse tratamento, não perca tempo, né? Já passou da hora, você não precisa ter mais medo. Quais que são os tratamentos do doutor Dênia que é possível fazer lá na hora única? Vamos lá, ó, são vários tipos de tratamentos, né? Então, vamos colocar aí os implantes dentários, né? Enxerto ósseo, as lentes de contato dental, aquela cirurgia que chama gengivoplastia, o pessoal que tem aquele sorriso que mostra muita gengiva. Sim, sim. A gente, então, faz a gengivoplastia. Tratamento de canal, limpeza, restaurações. Então, todo tratamento a gente faz lá na Uralumic Implantes. Muito bem. O pessoal também gosta do teu dente, né, branquinho, pra poder sorrir, né? Ficar com aquele sorriso, né, branquinho. Perfeito. E aí, muita gente acha que o creme dental que promete clarear os dentes, ele vai conseguir fazer isso. E aí, doutor Dênia, vai conseguir somente o creme dental? Não vai, gente. Não vai, gente. Não vai, não vai. Por que não vai, Mara? Tem um motivo. O creme dental, assim, ele pode, vamos dizer, no máximo, manter, ele vai ajudar você a limpar os dentes e tudo mais. Mas a função do creme dental é deixar um hálito refrescante e ajudar na escovação. Sim. Pra remover ali os resíduos de alimento e tudo mais. O que vai fazer clarear o seu dente é o clareamento. Por que? O clareamento tem uma substância, que é uma substância, um ácido. É o peróxido de hidrogênio, perfeito? Esse ácido, ele age sobre a superfície do esmalte. É aí que seu dente vai ficar branco. Então, creme dental não vai deixar seu dente branco, né? Isso é um mito, Mara. Isso é um mito. Então, temos aí um mito. Quer cuidar do seu sorriso, você já tem o endereço certo, viu, pessoal? Ora Unique, você pode ir lá, conferir todos os serviços que são oferecidos. São serviços bons, de qualidade, quanto a isso, você nem precisa ter dúvidas. Doutor Dênia, vamos convidar o pessoal, então, pra ir lá conhecer a clínica? Vamos lá, porque tem uma surpresinha lá, né, Mara? Ai, vai. Ó, você que tá nos vendo aí agora. Aqui, ó, câmera 2. Isso. Perfeito. E tem esse sonho, né, Mara? Sim. De fazer os implantes dentários, de ter de volta os dentes fixos à Ora Unique, essa semana, tá? Uma semana especial aí, a gente se aproximando aí da Páscoa, né? Isso. A gente preparou, assim, uma condição bem bacana. Cada paciente que for lá tem direito, Mara, a estourar um balão. Ai, que legal. E dentro desse balão tem alguma... Tem algum brinde. Algum brinde, alguma coisa legal, né? Então, assim, você que tem esse interesse, então, procure a gente pelas redes sociais, né? Nosso telefone tá sempre aqui. Então, ligue pra gente, agende a sua avaliação, pra você aí tá participando, né, deste prêmio, vamos dizer, né? Isso, então, corre já para aproveitar, tá? Todas as condições incríveis, imperdíveis que tem lá na Ora Unique, pra você cuidar do seu sorriso. Chega de desculpa, chega de ficar escondendo esse sorriso lindo que você tem, tá? Vamos cuidar desses dentes aí, ó, pra poder sair sorrindo à vontade, pra todo mundo sem medo, tá? As máscaras, inclusive, né, elas estão agora caindo em desuso. Você vê só, Mara. Então, vamos aproveitar, viu? A hora é essa, o momento é agora. Exato, a hora é essa. Vamos lá, todo mundo. Dr. Dêner, obrigada. Quem quiser ir lá no Instagram, corre agora, tá? Ora Unique, Maceió 1. Corre lá, pega todos os contatos, as informações, fica ali na antiga Avenida Jatiuca. Perfeito. Você fala, Anencio. Exatamente, ali ao lado do Bodega do Sertão, né? O restaurante ali. Uma localização incrível, fácil. Tem ônibus que passa na frente, tá? Tem estacionamento. Muito fácil. Tudo, muito fácil. Dá pra chegar de olho fechado. De olho fechado. Não é? Você chega lá. Então, ora Unique, Maceió 1, lá no Instagram, tem todos os contatos e o endereço também. Corre lá pra conferir. Dr. Dêner, obrigada mais uma vez. Muito obrigado. Muito bom você falar aqui. Eu que agradeço. É um prazer sempre estar aqui, né? A gente que agradeço. E com essa energia, esse alto astral, ainda é melhor ainda. Obrigada, viu? Bom dia. Obrigada, Mara. Seguinte, só pra gente fechar aqui o programa, eu tenho uma dica pra você, tá? Antes da gente encerrar, a gente vai trazer uma dica muito bacana pra quem quer curtir. E um feriadão, né? De Semana Santa aqui em Maceió. Pra quem vai ficar aqui pela cidade ou até mesmo pra quem tá chegando. A companhia de dança Débora Cooker traz, neste sábado e domingo, no Teatro Gustavo Leite, o espetáculo Cura, com trilha sonora de Carlinhos Brown. Olha só que legal, gente. É dança e música da melhor qualidade aqui em Maceió. A gente tem, inclusive, um recado, né? É aí um vídeo da Débora pra você. Vamos conferir. Oi, eu sou a Débora Cooker e tô aqui pra fazer um convite pra vocês. O espetáculo Cura tá chegando em Alagoas, em Maceió, do dia 16 e 17 de abril, no Teatro Gustavo Leite. Venha cantar e dançar com a gente. Muito bem, tá aí o convite, né? Então, se você quer conferir, quer viver a arte, a cultura, presenciar esse espetáculo de dança incrível da Débora Cooker, corre lá, procura mais informações sobre os ingressos e já garante o seu. Dias 16 e 17 de abril, pra você poder conferir esse espetáculo. Muito obrigada mais uma vez pra você que ficou aqui ligado com a gente. Doutor René também, obrigada mais uma vez, tá? Parabéns aí pelo trabalho. A gente tá ficando por aqui. Grande beijo. Tchau, tchau. Até amanhã. Oral Únique. Cada sorriso é único.